Aprendendo a lidar com a procrastinação em relação à vida financeira. A procrastinação é um hábito comum que afeta muitas áreas da vida, incluindo as finanças pessoais. Muitas vezes adiamos tomar decisões importantes e acabamos perdendo oportunidades de melhorar nossa situação financeira. Felizmente, existem algumas estratégias que podem ajudar a lidar com a procrastinação em relação à vida financeira. A primeira estratégia é definir metas financeiras claras e específicas. Quando temos um objetivo bem definido, é mais fácil nos motivarmos para alcançá-lo. Portanto, escreva suas metas financeiras, como economizar para uma viagem ou pagar dívidas, e estabeleça prazos realistas para atingi-las. A segunda estratégia é criar um plano de ação para alcançar suas metas financeiras. Em vez de simplesmente pensar sobre o que você quer alcançar, é importante pensar em como você irá alcançá-las. Por exemplo, se você deseja economizar dinheiro, crie um orçamento mensal e determine quanto dinheiro será reservado para economias. A terceira estratégia é identificar e superar as barreiras emocionais que impedem você de agir. A procrastinação muitas vezes tem raízes emocionais, como o medo de fracassar ou a ansiedade em relação ao futuro. Identifique essas barreiras emocionais e trabalhe para superá-las, seja por meio de terapia ou de uma abordagem mais autoreflexiva. A quarta estratégia é automatizar suas finanças. Isso significa configurar transferências automáticas para sua conta poupança, programar pagamentos automáticos de suas dívidas e contas, e usar aplicativos para controlar suas despesas. Automatizar suas finanças ajudará a minimizar a necessidade de tomar decisões financeiras diárias, facilitando a manutenção de uma rotina financeira saudável. Por fim, lembre-se de que é importante ser gentil consigo mesmo. A procrastinação é um hábito difícil de quebrar, e é comum falhar de vez em quando. Quando isso acontecer, não se culpe. Em vez disso, aprenda com a experiência e volte a se concentrar em suas metas financeiras. Em resumo, a procrastinação pode ter um impacto significativo em nossas finanças pessoais. Para lidar com a procrastinação em relação à vida financeira, defina metas financeiras claras, crie um plano de ação, identifique e supere as barreiras emocionais, automatize suas finanças e seja gentil consigo mesmo. Com essas estratégias, você pode superar a procrastinação e tomar as medidas necessárias para alcançar a estabilidade financeira.